Oi pessoal, essa nossa aula é de língua portuguesa também. Aqui nós vamos fazer a ficha 17 sobre bichos e mais bichos. Agora a produção é de vocês, vocês vão fazer do jeitinho de vocês. Vocês vão construir pra mim um adivinha, o que é o que é. Esse daqui é pessoal, é você que vai criar o seu adivinha e vai escrever aqui pra mim. Quando nós retornarmos às aulas, você vai apresentar pro seu colega o seu adivinha. Cada um vai mostrar o seu lá na frente pro colega adivinhar o que você está falando.